Famílias são expulsas de casa por traficantes. A região do Ibis vive em conflito por causa da briga pelo controle do tráfico. A aliciadora é presa ao tentar se encontrar com o menor de 13 anos. Ele conseguia as vítimas por redes sociais. No telefone do suspeito, a polícia encontrou fotos sensuais de crianças e adolescentes. Relacionamentos fatais. Manicure é morta a facadas. O suspeito é o ex-marido? Mulher esfaqueia o companheiro por ciúmes? E especialista afirma, é preciso rediscutir o conceito de amor e diz como fugir de uma relação doentia. Homem procura delegacia para registrar suposta agressão contra o filho e acaba detido. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por agredir a ex-esposa. Alta no preço da gasolina. Alta na venda de motocicletas. Com o combustível tão caro, tem gente que optou por deixar o carro parado. Policial militar fica ferido durante rebelião no norte do estado. Dos 13 adolescentes que conseguiram fugir da unidade de internação, dois foram recapturados. Agora é lei. Bares, restaurantes e casas de shows da Serra terão que fechar até uma hora da manhã. Para a prefeitura, é a saída para reduzir a violência. E hora de recuperar os estragos provocados pelo excesso de sol. Máscaras simples prometem dar uma injeção de saúde na pele do rosto. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O domínio do tráfico e o medo de moradores. Duas famílias foram expulsas de casa por traficantes em Vila Velha. Foram ameaçadas de morte. Na região conhecida como Favelinha do Ibis, segundo os moradores, são os criminosos quem ditam as leis. Está perigoso porque teve até potes de recolher aí dentro, entendeu? No muro, uma pichação diz que é proibido entrar de carro. Essa é apenas uma das ordens impostas pelo crime. São regras que interferem no direito de ir e vir do cidadão de bem. Segundo a polícia, duas famílias foram expulsas de casa por traficantes. No total, dez pessoas, sendo sete crianças. Os moradores deixaram o bairro sob escolta policial. O destino não foi informado por uma questão de segurança. Essas fotos mostram o momento da partida. Os pertences foram colocados às pressas num caminhão de mudança. A região vive em conflito por causa da disputa pelo controle do tráfico de drogas. Na semana passada, o assassinato de um jovem de 19 anos causou um tumulto. O policiamento teve que ser reforçado. Mesmo assim, uma viatura foi danificada e houve muita correria quando um suspeito foi detido com uma pistola perto do local do crime. Olha, ter que abandonar a casa, a mando de traficantes, é ter a certeza de que o sistema como um todo é falho. Porque não garante a segurança nem de agora, nem a de longo prazo do cidadão. O homem utiliza redes sociais para aliciar crianças e adolescentes. Um investigador se passou por uma das vítimas e marcou um encontro com o suspeito. Nas conversas registradas pelo aplicativo de celular do menor, a prova do crime. Entre os diálogos, o aliciador pergunta se o menor de 13 anos já se relacionou com algum tio ou primo. O garoto diz que não. O papo continua. O menino expressa o desejo de morar com um rapaz de 21 anos. O suspeito mostra que entende de lei e que, pelo fato do garoto não ser maior de 14 anos, poderia ser preso. O homem que tentava uma aproximação com o adolescente era o Wesley Michel Costa Paiva, de 21 anos. Ele foi preso na manhã de hoje em Cariacica, pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Se passando pelo menor, utilizando o celular dele, a polícia marcou um encontro com o Wesley no terminal de Jardim América. No local, ele foi detido. No celular dele, foram encontradas fotos sensuais de crianças e adolescentes, vítimas do rapaz. Nós utilizamos algumas técnicas de investigação e, inclusive, até a rede social do próprio adolescente para chegar até esse autor, esse aliciador. Ele confessou de plano, espontaneamente, as práticas delituosas, que ele realmente aliciava crianças e jovens aqui na Grande Vitória, visando manter relação sexual. Ele alega que possui alguns distúrbios e que isso leva a essa conduta inadequada, mas nós sabemos que, na prática, isso não procede. Ainda hoje, a equipe da DPCA realizou a prisão de José Roger Scheider. O aposentado procurou a delegacia para registrar uma possível agressão ao filho dele de 8 anos. O delegado buscou informações sobre José e descobriu que ele estava com um mandado de prisão em aberto pela Lei Maria da Penha. Pelo descumprimento de medidas protetivas. Ele já tinha alguns relatos de agressão contra a ex-mulher? É, segundo indica que o sistema de informação que nós verificamos, sim, tem relatos de agressões à ex-companheira. O acusado foi levado para o CDP de Marataízes. Já o suspeito de aliciar crianças foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. No norte do estado, uma mulher foi morta dentro de um motel. O ex-marido é o principal suspeito. Jússi Maria Costa foi assassinada a golpes de faca. Hoje cedo, o ex-marido chamou a vítima para uma conversa. Os dois foram para um motel em Pinheiros. Como a manicure não aceitou reatar o relacionamento, acabou estuprada e morta a facadas. Em seguida, o assassino tentou se matar tomando veneno. Ele foi socorrido e no hospital teria confessado o crime. E os últimos meses foram marcados por uma série de crimes passionais aqui no estado. Crises de ciúmes, sentimento de posse podem acabar de maneira trágica. Para especialistas, é preciso rediscutir o verdadeiro conceito do que muitos consideram amor. Um fim de semana marcado pela crueldade contra um pedreiro de 37 anos. Sidney Pereira de Oliveira foi esfaqueado na sala da casa dele. E se não fosse a ajuda dos familiares, ele teria morrido no local. Segundo os parentes, a fúria da companheira, uma técnica em enfermagem de 27 anos, teria sido motivada por ciúmes. A minha ex-mulher ligou para falar sobre a minha filha e ela ficou com ciúmes disso aí. Ela pegou a faca. Quero ver se você é mulher para meter essa faca em mim. Vai lá, mete. Ela foi e largou a faca. Nesse largar a faca e ela xingando e discutindo que ela também é bruta e eu também sou bruta, a gente gritando, discutindo, eu fui dar um tapa no som que estava em cima do sofá. Joguei o som no chão. Quando ela veio que eu estava indo para o banheiro, eu já senti o corte da faca quando ela veio. Quando ela veio, ela bateu aqui no meu ombro e eu caí no chão. Quando eu caí no chão, eu comecei com as pernas em cima dela. Isso com as pernas em cima dela e a faca foi entrando. Aí eu fui sair do banheiro para pegar ela. Eu falei, agora eu mato essa desgramada. Aí que eu fui, não consegui, na minha poça de sangue eu caí na sala. Tentei levantar até que eu perdi a consciência. No início do mês, outro caso grave. O soldado Itamar Rocha Lourenço foi apontado pela polícia como responsável por matar a namorada Ana Clara Cabral. O corpo dela foi encontrado às margens da BR-101 na rodovia do contorno. Foram encontradas cinco marcas de tiros, sendo dois na cabeça e três nas costas da jovem. O que poderia levar crimes graves a acontecerem dentro da própria família? Há uma linha muito tênue entre o amor e o ódio. E dizem que os que amam muito podem também odiar muito. E de repente esses que se dizem amar muito se veem preteridos, deixados de lado. De repente, ultrapassam essa linha e fazem o que fazem. Matam, desprezam e às vezes até se matam. Nós precisamos muito, nós estamos precisando muito. É que se valorize a essência da vida que nós chamamos amor. Agora é pra valer. Bares, restaurantes e casas de shows do município da Serra terão que fechar as portas a uma da manhã. Uma saída para tentar reduzir os números da violência. A lei votada pela Câmara de Vereadores da Serra determina que bares sejam fechados uma hora da manhã. A medida também vale para trailers, quiosques, casas de show ou qualquer estabelecimento que comercialize bebida alcoólica. O proprietário que não cumprir a lei pode ser multado já a partir de hoje em até 10 mil reais. Às vezes nós pensamos, a população de forma enganosa, pensa que o álcool só gera violência no trânsito. Porque é mais divulgado. É um equívoco. O álcool vem gerando muita violência durante as madrugadas. E principalmente violências contra a mulher. Agressões físicas, homicídios, tentativas de homicídio, lesão corporal e outros tipos de crimes relacionados ao uso do álcool. Essa lei vem como uma política pública de prevenção à violência para que nós possamos, nas madrugadas, reduzir essas ocorrências. Para Márcio, proprietário de bar, a decisão vai refletir de forma negativa no quadro de funcionários e nos lucros do estabelecimento. O empresário acredita que para ver resultados em relação à segurança, a fiscalização não pode ser seletiva. A intenção do secretário é a melhor possível. Eu concordo. Os índices de violência na serra atingem números alarmantes. Só que o fechamento dos bares ele não vai conseguir êxito no que ele pretende. Porque o foco do problema vai continuar sendo a periferia onde não vai haver fiscalização. A lei ainda prevê a possibilidade do funcionamento de estabelecimentos após uma hora da manhã. Para isso, o proprietário deve protocolar o pedido junto à Prefeitura Municipal da Serra. E atender às exigências, como a instalação de câmeras de vídeo monitoramento, oferecer segurança privada. E em caso de locais com música ao vivo ou eletrônica, o ambiente deve ter isolamento acústico adequado. Com ou sem aprovação unânime dos empresários, o secretário deixa claro que a lei está valendo. E que haverá fiscalização intensa. Fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano estão de plantão. E esses fiscais podem ser acionados pela polícia militar que está patrulhando. O policial militar verificando que um bar está aberto, é só ele acionar o plantão. Pode ser via o próprio rádio comunicador da viatura ou por telefone. Ele aciona a fiscalização da Prefeitura que vai até o local Tomas Providências. A população também pode denunciar pelo telefone 998-362966. O Sindibares reafirmou que a medida não é a solução para a insegurança. Além disso, gera desemprego. Há violência durante o desfile de blocos na Grande Vitória. Na Serra teve confronto com a polícia. Na capital, dois baleados. O vídeo feito com um celular mostra a polícia utilizando bombas de efeito moral. Minutos depois, os PMs atiram balas de borracha no meio da rua. Alguns foliões tiram satisfação com a polícia. Quando tudo parecia ter voltado ao normal, mais tiros de bala de borracha. Esse policial joga spray de pimenta. Um morador foi atingido. A confusão começou depois que policiais militares pediram para um homem desligar o som do carro. Alguns foliões não gostaram e atiraram objetos contra os militares. Após o confronto, algumas pessoas colocaram fogo em banheiros químicos. Uma pessoa foi presa. Desfile de bloco termina em tiroteio e muita sujeira em Vitória. Duas pessoas foram baleadas durante o desfile do bloco fora de hora, no bairro Santo Antônio. O tiroteio aconteceu na principal avenida do bairro. Testemunhas disseram para a polícia que um dos jovens atingidos é um dos líderes do tráfico de drogas da Chapada, região do Morro do Quadro. Traficantes rivais que estavam no bloco viram ele passando e começaram a atirar. Um adolescente que aproveitava a festa e não teria nada a ver com a história também foi baleado. O tiroteio foi muita correria, né? Porque o pessoal fica apavorado. Ninguém sabe de onde que a bala vem, então corre para o lado, corre para o outro. Pessoas pisoteadas durante esse percurso aí. O bloco tem 25 anos de tradição, mas o que no passado era motivo de orgulho, hoje desperta medo na comunidade. Sexo explícito nas portas dos outros. Eu não tenho coragem de sair de casa, não tenho coragem de botar a minha esposa para sair e nem a minha filha. A gente é refém mesmo. O estado de saúde dos baleados é estável. A polícia militar informou que o policiamento foi adequado. Bom, o verão certamente já estragou a pele de muita gente por aí. É hora de dar uma injeção de saúde. Com um produto simples, você consegue fazer duas máscaras. Uma para limpar a pele e a outra para hidratação. E o melhor, bem baratinho. Veja na reportagem de Mariana Rodrigues. Foram cinco dias de folga e de altas temperaturas. A praia foi o destino de muitos capixabas durante o carnaval. Na areia ou nos blocos, teve gente que só lembrou de curtir. Se proteger do sol, ficou em segundo plano. Agora que o carnaval acabou, é hora de recuperar a pele. Foi por isso que nós convidamos a homeopata Enriqueta Sacramento. Ela vai ensinar algumas receitas caseiras, super práticas e baratas. Porque são feitas com ingredientes naturais, que podem ser comprados na feira ou retirados da horta mesmo. Essas receitas vão ajudar a amenizar os efeitos causados pela exposição excessiva ao sol. Não é isso, doutora Enriqueta? Isso, e é possível, né? Ainda dá tempo. A primeira máscara leva uma colher de sopa de linhaça, uma colher de sopa de mel e duas gotas de óleo essencial de bergamota. Se você preferir, pode substituir o óleo de bergamota pelo de limão siciliano. Misture tudo e use um algodão para aplicar no rosto. Essa máscara serve para limpar a pele. O mel é revigorante, anti-inflamatório e a linhaça é antioxidante, né? A farinha da linhaça, então vai hidratando e ao mesmo tempo limpando os poros. Natural, não tem contraindicação, não causa nenhum efeito colateral. O segundo passo é hidratar a pele. A receita leva apenas um maço de hortelã e meio copo de água gelada. Coloque os ingredientes num liquidificador e bata. Coloque o suco de hortelã no borrifador e aplique na pele. A sensação de refrescância é imediata. Deixe agir por alguns minutinhos. Se a sua pele estiver muito queimada de sol, acrescente três colheres de sopa de barbosa ao suco de hortelã. Bata no liquidificador e passe no rosto. Deixe agir por no mínimo 15 minutos. Faça igual a sua, Eli. O gel da barbosa tem um efeito hidratante, rejuvenescedor e protetor. Além disso, alivia a dor, alivia a queimadura e ajuda na revitalização da pele. Não deve tomar sol, não é? Aplica, pode deixar o tempo necessário que a pessoa suportar e depois é só, depois de uns meia hora, 30 minutos até. Não tem problema. Ali vai aliviar com o tempo e se a pessoa quiser retirar, ela retira jogando água, lavando o rosto com água. Depois é só comparar. Diz aí, Sueli. Notou alguma diferença no rosto? Esse lado de cá ficou mais leve, mais fino, não tem? A pele mais macia. E vista desse outro lado aqui, tá mais grosso. Com certeza que vai dar a pele. A indicação é de fazer a máscara no máximo uma vez por semana. Policial militar fica ferido durante rebelião no norte do estado. O motim aconteceu na unidade de internação norte em Linhares. 50 adolescentes se rebelaram, 13 conseguiram fugir, 2 já foram recapturados. Durante o motim, os adolescentes queimaram colchões e destruíram parte da estrutura física do local. Um policial militar ficou ferido por uma granada utilizada por ele mesmo, foi socorrido, mas passa bem. As buscas aos fugitivos continuam. A alta no preço da gasolina fez aumentar a venda de motos. O preço tá quase chegando em R$ 3,50. O que você tá achando do preço da gasolina, hein? Ah, tá um absurdo, né? Tá salgado, tá demais. É, o valor tá salgado mesmo, hein? Olha esse motorista aí. Ele paga R$ 196,00 por 49 litros. Aí a gente pergunta, será que sair de carro vale a pena? Tô de carro porque eu não posso vir de moto. Mas a solução hoje é moto. E das pequenas ainda. Você trocaria carro por moto? Trocaria. Trocaria, com certeza, que é muita vantagem. Muita gente fez essa escolha. Essa concessionária, por exemplo, vendeu quase 100 motocicletas a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Nós tivemos um aumento aí de 8% na venda de motocicletas zero quilômetro. Principalmente pra empresa. As empresas hoje estão vendo que trabalhar com moto, como nós já sabíamos desde o começo, é muito mais prático e mais econômico. E é uma diferença absurda mesmo. Fabrício abastece a moto dele, olha só, hein? Com apenas R$ 5,00. O suficiente pra andar muito, ele garante. Eu sou montador de imóveis, né? Se o cara for pegar poder trabalhar de carro, não tira nem o que fez do dia, né? Outra alternativa importante é abastecer com álcool. Mas tome cuidado, viu? Porque pra compensar a mudança, o valor do etanol tem que estar 30% a menos que o da gasolina. Em tempos de crise, o que a gente precisa é dica pra economizar. A maioria das pessoas tá optando por moto, especialmente os estudantes da universidade. Eu tenho muitos alunos que trabalham com moto, que usam moto pra ir pro trabalho e pro estudo. Porque a economia no final do mês é imensa. A manutenção é menor, o IPVA é menor, tudo é mais barato. Agora, tem que ter consciência, muita consciência. É, redobrar a atenção, né? E a seguir, acidente na Serra deixa três feridos. A gente já volta. Três pessoas ficaram feridas num acidente em Jacaraípe, na Serra. A batida foi na ES-010. O carro bateu contra um poste na região de Capuba. A lateral do Ford Fiesta ficou bastante destruída. De acordo com testemunhas, o carro perdeu o controle em uma curva e atingiu o poste. As três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Pra você, uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho